A Câmara de Vereadores cedia a exposição individual Intersecção Orientalista em Registro da artista transversal e pesquisadora Giovana Domingos. A exposição acontece até o dia 14 de julho na sala Eduardo Trevisan, que fica logo após a recepção da Câmara. A exposição é gratuita e aberta ao público. Os horários de visitação são de segunda a quinta, das oito da manhã ao meio-dia e da uma e meia até as cinco e meia da tarde. Já na sexta, o horário é das sete e meia da manhã até a uma e meia da tarde. O objetivo da exposição é apresentar os registros dos processos criativos das video performances. Então, aqui tem fotografias que foram tiradas durante o processo de criação das video performances. Também tem o meu diário. Eu registro ele desde o início do meu trabalho. Então, lá tem os roteiros de criação, roteiro de filmagem, tem ideias, matérias, livros que eu li. Tem bastante coisa escrita e dá para folhear e entender como eu passei pelos processos criativos. Tem também uma tela que surgiu no meio de uma das video performances. Então, são os registros dos processos criativos das video performances. As fotos são fragmentos de performances em vídeo. Uma novidade é que algumas obras possuem um QR Code, em que os interessados podem assistir as video performances na íntegra. É só apontar a câmera do celular para o código. A artista afirma que a exposição foi organizada em quatro sessões e que algumas obras foram produzidas durante a pandemia. Para construir todas essas video performances, eu trabalho com as minhas memórias e as minhas experiências. São o principal gatilho de criação. E eu sou professora de dança do ventre. Antes disso eu fui aluna, antes disso eu fui uma criança. Eu assistia a novela O Clone, eu me fantasiei de odalisca. Então, todas essas memórias foram reverberando em mim quando eu comecei o meu trabalho artístico. E aí eu comecei a me incomodar com questões que sexualizavam a mulher na dança do ventre, com questões de xenofobia que iam aparecendo sobre a cultura árabe, que vinha e aparecia ao meu redor. Questões de riqueza, exaltação do dinheiro, dos valores, do ouro, do capitalismo. Então, todos esses pontos foram me incomodando. E foi assim que eu resolvi fazer um processo de crítica em relação a essas questões dentro do trabalho de video performance com as minhas memórias e experiências com a dança do ventre.